16 pessoas foram presas. Os mandados de prisão foram cumpridos em Goiás, São Paulo, Minas Gerais, Roraima e Rio de Janeiro. Em Macaé, no litoral fluminense, policiais estavam de prontidão e prenderam um piloto no momento em que ele pousou com o helicóptero no aeroporto. A operação foi deflagrada entre a Polícia Federal em Goiás e a Polícia Civil de São Paulo. De acordo com a investigação, a quadrilha utilizava helicópteros para o tráfico internacional de drogas, a chamada Rota Caipira. O tráfico de drogas não anda isoladamente. É uma atividade extremamente lucrativa que patrocina outros tipos de crime. Então essa atuação integrada vai para além de só prender, ela tira de circulação o numerário, o patrimônio dessas organizações criminosas. A cocaína era produzida na Bolívia, transportada para o Paraguai e de lá entrava no Brasil. O destino final era Paraguaçu Paulista, onde quadrilhas guardavam a droga e tinham centro de manutenção de aeronaves. Do interior de São Paulo, a droga era distribuída para as grandes cidades brasileiras e exportada para outros países. Duas pessoas estavam foragidas. Nesta quinta fase da operação, o foco foi prender principalmente pilotos de helicópteros. Aqui nós temos um centro de formação de pilotos de aeronaves e também de manutenção de aeronaves. E as organizações criminosas estão de olho nisso e estão tentando arregimentar pessoas do estado de Goiás que atuam nesse ramo para cometer o tráfico de drogas. Foram cumpridos ainda 47 mandados de busca e apreensão, que podem ajudar a polícia a descobrir quem são os financiadores do esquema. Já iniciamos um foco na lavagem de dinheiro. Equipes da Polícia Federal atuaram hoje, cumprindo buscas no interior de São Paulo, onde empresas foram utilizadas ali para pagamento das aeronaves, de algumas aeronaves apreendidas. Então teve equipe da Polícia Federal em algumas cidades do interior de São Paulo, cumprindo busca nas empresas utilizadas para pagamento, onde identifica o que ocorre a lavagem de dinheiro e o trânsito de valores utilizado pela facção criminosa para alimentar a logística do tráfego. Ao longo das fases anteriores, os investigadores conseguiram apreender quase 700 quilos de cocaína. Oito helicópteros foram confiscados, sete no Brasil e um na Bolívia. A polícia localizou ainda fazendas que serviam de apoio para o tráfego, como esta em Anicuns, no interior de Goiás, que servia como depósito de droga e para abastecimento das aeronaves. Nós estamos falando de valores altíssimos, fazendas com valores muito altos, porque em cada momento que a investigação identifica um local de pouso, nós estamos falando de fazendas de milhões. Então essa rota é descartada e uma nova rota é traçada.